e aqui é uma musiquinha que eu fiz do coronavírus do Antônio Barbosa de novo agora tô fazendo porque eu já não aguento mais que o meu filho mandava ficar em casa hoje vou cantar ela mais uma vez para ir para o YouTube Pai, não fique triste não, esse vírus vai embora e não vai voltar mais não Pai, vem morar comigo Vem se isolar e livrar do coronavírus Pai, não fique triste não Esse vírus vai embora e não vai voltar mais não Pai, vem morar comigo Vem se isolar e livrar do coronavírus Pai, deixa de ser teimoso O senhor já tá idoso e não deve se arriscar Pai, escuta a recomendação É melhor ficar em casa Pai, não fique triste não, esse vírus vai embora e não vai voltar mais não Pai, não fique triste não, esse vírus vai embora e não vai voltar mais não Pai, deixa de ser teimoso Pai, deixa de ser teimoso É melhor ficar em casa Pai, deixa de ser teimoso